Oi, eu sou o Urian Carneiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma roupinha sob medida para o seu amigurumi na técnica do crochê. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer o casaquinho, com essa manga mais no estilo sino e também um modelinho com a manga mais cavada. E para facilitar eu vou deixar aqui do ladinho um quadro com a cronologia dos temas do nosso vídeo. Aí assim você pode ir diretamente na parte que te interessa. Então prepara suas agulhas e vamos crochetar! Então para fazer os casaquinhos de amigurumi nós vamos precisar de alguns materiais. A linha da sua preferência, eu estou utilizando aqui o amigurumi soft, que é um fio que eu gosto muito de trabalhar pelo toque dele e por ele ser um misto de algodão e acrílico, que deixa a peça bem macia, bem gostosa. A agulha de crochê, e aí eu recomendo que vocês utilizem uma agulha de crochê um pouquinho maior do que a que vocês estão acostumados para fazer a técnica do amigurumi. Então, por exemplo, se você faz amigurumi com um fio amigurumi soft e uma agulha 3, para fazer a roupinha eu sugiro que você utilize uma 3,5 ou 4, ou até um pouco maior. E isso vai garantir que a peça fique molinha, que ela tenha caimento. Vamos precisar também da tesourinha, uma agulha de tapeçaria para fazer os arremates. Quem preferir pode estar utilizando uma trena para tirar medidas. Nós vamos precisar de alguns marcadores. Eu vou estar utilizando aqui fios de cores diferentes da que eu vou trabalhar na peça. E vamos precisar também então de um amigurumi que esteja disposto a tirar as medidas. Aí é legal você ter também um papel para fazer algumas anotações e lápis ou canetas. Lembrando que esses dois casaquinhos, que são modelos diferentes, e eu vou explicar aqui no vídeo como fazer cada um deles, todos eles foram feitos com o fio amigurumi soft. Esse verde oliva é o código 5270, e esse mostarda é o código 7069. Para o vídeo eu vou estar utilizando então esse azul, que é o código 2308. Como vocês podem ver, essa aqui é uma técnica top-down, que a gente começa a projetar de cima para baixo, por isso o nome top-down, e ela não tem costuras e nem emendas. Então o principal agora seria entender a lógica da distribuição dos pontos para que vocês possam fazer os casaquinhos aí para os bichinhos de vocês, sob medida, no tamanho do bichinho de vocês. E para isso eu vou estar utilizando então aqui um papel, uma anotação e alguns lápis de cor. Então nós vamos dividir aqui o nosso corpinho do nosso bichinho em partes para a gente poder entender a lógica da situação. Então eu vou fazer aqui um círculo, que vai representar a circunferência da cabeça, né, do nosso bichinho. E vou fazer aqui alguns traços. Que vão dividir então a nossa blusinha, vamos dizer assim. Mas lembrando que aqui é a circunferência da cabeça, então esses dois lados menores aqui vão ser as mangas, os braços. Então eu vou marcar aqui. Manga e manga. Então nós temos agora a parte da frente e a parte das costas. Aí nós dividimos então o trabalho em partes. Já vão entender o porquê que é importante fazer essa divisão, porque é nessas divisões, é nessas partes aqui que dividem as costas da manga, a manga da frente, que é onde vão ocorrer os nossos aumentos. Então basicamente se nós fossemos fazer uma blusinha fechada, circular, essa seria a lógica tradicional. Mas como nós vamos trabalhar um casaquinho aberto, nós temos que ter a frente da nossa blusinha aberta, então dividida em duas partes. Então a nossa frente vai ter uma divisão com um lado e o outro lado da frente. Eu vou refazer o desenho aqui do ladinho. Então a frente ficou dividida entre frente e direita, né? Esse lado é a frente e direita, e a frente e esquerda. Dividi então, agora transformando isso aqui num casaquinho. E agora eu vou explicar a nossa distribuição de pontos. Então vem a famosa pergunta, quantos pontos eu tenho que carregar pra começar o meu trabalho? E isso vai variar de acordo com o teu bichinho, né? E lógico que essa questão lógica serve também pra peças de pessoas, pra peças adultas, infantis, a lógica é toda a mesma, tá? Então como que nós vamos fazer? Quando a gente tricô e outras tramas maiores, o ideal é a gente fazer uma amostra e calcular os pontos em centímetros. Como o nosso amigurumi é bem pequenininho, a gente pode fazer uma correntinha e experimentar no pescoço, que aí você já tem uma referência. Então aqui com o meu fio e agulha, vou começar a fazer um cordãozinho de correntinhas e vou experimentar no pescoço dele aqui pra poder ter a quantidade de pontos. Deixa um fiozinho no começo do trabalho e faz um cordãozinho de correntes. E isso você já pode ir contando, tá? Então aqui pro nosso exemplo, fiz aqui 30 correntinhas e vou experimentar. Então abraço o pescocinho do meu bichinho. Ó, ele não fechou a circunferência, porque ele tá começando aqui e terminando aqui. E aí vem uma observação. Se você quiser fazer uma blusinha bem fechada, pode fazer mais correntinhas e deixar ele bem fechadinho. Eu quero um casaquinho um pouquinho mais aberto pra poder mostrar a estampa da blusa de baixo, então eu achei que essa medida já está o suficiente. lembrando que depois eu ainda vou fazer uma carreirinha de acabamento aqui em torno da peça. Então ainda entra uma carreira do lado de cá e uma carreira do lado de cá. Então tem que ter isso em mente, né? Pra não fazer muitas correntinhas aqui. Mas lembrar também que precisa ter essa malhabilidade do fio. Então não estica muito, deixa ele bem soltinho, bem à vontade. Ó, eu achei que 30 pontos tá bem o suficiente aqui. Então eu já tenho essa informação da minha quantidade de pontos que eu vou começar. 30 pontos. Volto agora aqui pra minha anotação. Então nós vamos fazer 30 pontos na nossa circunferência. E é aí que eu preciso saber essa distribuição desses 30 pontos, como é que ela vai acontecer. E eu vou replicar esse desenho mais uma vez aqui embaixo. 30 pontos. Aí existe uma distribuição lógica de quantidade, de porcentagem dos pontos, que é uma regrinha que basicamente é 35% na frente e nas costas e 15% em cada manga. Aqui na frente 35% também no total. Ou seja, 17,5 para cada lado, né? Aí eu vou precisar da calculadora pra me saber quantos pontos vão em cada uma dessas partes. Para as pessoas que eu dei a matemática, sem desespero, porque a calculadora faz tudo pra gente. Como que eu vou calcular? Então eu vou pegar aqui 30 e vou multiplicar por 0,15, que representa 15%. Deu 4,5. Então eu vou considerar aqui 5 pontos. Vamos arredondar pra 5. Então do outro lado vai ser a mesma coisa, 5. E aí você já pela lógica consegue calcular, ó. Se eu tenho 5 pontos aqui e 5 pontos aqui, 10 pontos dos 30 já estão na manga. Então me sobram quantos dos 30? Me sobram 20. E pra mim dividir esses 20 entre frente e costas. Então nas costas serão 10 pontos e aqui serão mais 10 pontos. Mas como eu estou dividindo ele em 2, vão ser mais 5 pontos do lado de cá e 5 pontos do lado de cá. E agora eu vou explicar como que nós vamos fazer esse, como que nós vamos aplicar então essas quantidades de pontos aqui na nossa roupinha. Então passando a limpo nós temos a seguinte informação. Serão 30 pontos. No nosso cordãozinho de 30 pontos, nós vamos dividir da seguinte maneira. Nós vamos começar assim. Um lado da frente vai ter 5 pontos. A primeira manga vão ter 5 pontos. As costas terão 10 pontos. A outra manga vai ter 5 pontos. E a outra frente vai ter 5 pontos. Essa lógica vai variar de acordo com a peça de vocês. Se aqui for um total de 50 pontos, refaz esse cálculo, né? E não tem muito segredo. É só multiplicar pela porcentagem que você vai ter o número de pontos que precisa ser colocado. E agora vamos começar a crochetar. Então estou aqui com o meu cordãozinho de 30 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha pra dar a altura, né? Subida da nossa carreira. E vou voltar fazendo pontos baixos aqui em cima do nosso trabalho. Eu gosto, nessa primeira carreira, pegar sempre naquela alcinha lá de trás. Nós temos a primeira alcinha, a segunda alcinha e lá atrás do trabalho, nós temos esse calombinho, que é a terceira alcinha. Eu gosto de trabalhar nele porque dá um acabamento bacana. Mas quem preferir pode fazer da sua preferência. Então aqui está, sem segredo nenhum, fiz 30 pontos, né? 30 pontos em cima daquelas 30 correntinhas. E lembrando, então, sempre que nós formos virar o trabalho, porque ele vai ser um trabalho de vai e volta, a gente vai fazer uma correntinha e aí sim vira o trabalho. Essa uma correntinha é pra dar altura no nosso trabalho. E agora nós vamos começar a fazer a divisão do nosso corpo. Lembrando, né? Serão 5 pontos na frente, 5 na manga, 10 nas costas, 5 na manga e 5 na frente. E aí vão entrar, então, os nossos marcadores. Ou no meu caso aqui, eu estou usando um fiozinho de outra cor. Então vamos começar a primeira frente. Vão ser 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. Vamos entrar com o primeiro marcador, por atravessar o fiozinho assim de um lado pro outro. Bem renta no pezinho do ponto aqui. Agora vamos fazer, então, a primeira manga, mais 5 pontos. Então, temos 5 pontos da frente e 5 pontos da manga. Vamos começar a fazer as costas. Então, vem mais um marcador aqui. E nas costas, teremos, então, 10 pontinhos. 10 pontinhos. Chegamos, então, vamos revisar aqui juntos. 5 pontos da frente, 5 pontos de uma manga, 10 pontos das costas. E agora vamos fazer a outra manga. 5 pontos da outra manga. Então, entra mais um marcador. Mais 5 pontos e agora vamos ter o restinho. E agora chegamos no outro lado da frente aqui. Põe o marcador. E os 5 pontos da frente. Então, temos aqui a nossa blusinha, nosso casaquinho, já dividido entre as partes, né? Relembrando. 5 pontos da frente, 5 pontos da manga, 10 pontos das costas, 5 pontos da manga e 5 pontos da frente. E esse cálculo todo que a gente fez até então, só vai até nesse momento. A partir daqui, agora é só crochê. A gente vai fazendo, vai experimentando a roupinha do bichinho e vai vendo o que precisa mudar e adaptar. Então, o que que muda agora? Agora vai mudar que sempre um ponto antes do marcador e um ponto depois do marcador nós faremos aumentos. Então, sempre no final da carreira, uma correntinha, vira o trabalho e vai fazendo ponto baixo até chegar um ponto antes do marcador. Cheguei aqui um pontinho antes do marcador, eu vou fazer um aumento. Um aumento de ponto baixo normal, ou seja, dois pontos no mesmo ponto. Fiz meu aumento, posso até deixar ele presinho ali. Passo meu marcador lá pro outro lado, porque eu vou precisar dele ao longo das carreiras. E no próximo ponto faço mais um aumentinho. Então, é um aumento antes e um aumento depois do marcador. Fiz meus dois aumentos aqui. E nos próximos pontos vai ser ponto sobre ponto, até chegar no marcador. Chegou aqui um pontinho antes do marcador, eu vou fazer um aumento. Passo meu marcador pro outro lado e faço mais um aumento. O resto é ponto sobre ponto até chegar no marcador. Ó, chegou um ponto antes do marcador, faz um aumento. Passo o marcador pro lado de lá e mais um aumento. No resto é ponto sobre ponto. Um, antes do marcador, faz um aumento. Passa o marcador pro lado de lá e mais um aumento. E o resto ponto sobre ponto. Terminou, ó. Ele começa a dar um formatinho. Terminou a carreira. Sobe uma correntinha, vira o trabalho. Ponto sobre ponto até chegar no marcador. Chegou no marcador um ponto antes, faz aumento. Passa o marcador pro lado de lá. E um ponto depois, faz aumento. Então, é isso aí, sem segredo. Até nós chegarmos numa medida que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui é ponto sobre ponto. Toda vez que chegar no marcador, um ponto antes vai ser aumento e um ponto depois vai ser aumento também. Eu vou adiantar o trabalho aqui pra mostrar pra vocês e já volto aqui. E olha só. Então, adiantei aqui algumas carreiras pra mostrar pra vocês. E ele já começa a aparecer o formato mesmo do nosso casaquinho, né? As costinhas, as duas mangas e a parte da frente. Olhando assim de cima, é esse desenho que representa, então, aquela nossa anotação. Olha só. Os pontinhos da frente estão aqui, a manga está aqui, as costas estão aqui e assim por diante. Vou crochetando, então, sempre lembrando da regrinha dos aumentos aqui. E quando que eu sei se ele já cresceu o suficiente? Só tem uma maneira de saber. Provando no nosso bichinho. Você coloca, então, em cima do bichinho aqui. E pra você saber a medida, é basicamente quem vai definir quando você para de aumentar, são as mangas. Então, você junta onde tem esse marcador com esse marcador abraçando o bracinho do nosso bichinho. E se ele abraçar confortavelmente o bracinho, já está na hora de a gente parar de fazer aumentos. Aqui, claramente, ele está um pouco apertado. Então, eu vou fazer mais uma carreira e daí eu vou voltar pra mostrar pra vocês como fechar a manga. E aí, tá gostando do vídeo? Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Em breve, eu vou fazer outros vídeos ensinando outros vestuários pros seus anigurus. Aí, quando já tivermos, então, aquela medida o suficiente pra abraçar o bracinho, pra abraçar o bracinho, nós vamos fazer o fechamento. Então, uma correntinha pra subida, vira o trabalho, vai fazer pontos baixos normalmente até chegar naquele primeiro marcador. Chegou no primeiro marcador, nós vamos pular esse trecho aqui do bracinho, fechando, então, a manga. Vou até, ó, vou pular todos esses pontos e vou até o próximo marcador. E vou inserir minha agulha ali e vou fazer pontos baixos. E aqui, você já consegue enxergar, então, a primeira manguinha. Então, vou fazer pontos baixos até o próximo marcador. Agora, eu tô crochetando, então, as costas da nossa peça. Cheguei no próximo marcador, vou pular todos esses pontos da próxima manga e vou inserir minha agulha no próximo marcador. Aqui. E aí, ele fecha, então, a segunda manguinha. E eu vou fazer pontos baixos até o final, que agora eu tô crochetando a frente da peça. Ó, aqui você já consegue enxergar, então, o começo do nosso casaquinho. E aí, antes de nós continuarmos, é legal experimentar a peça mais uma vez. Olha que bonitinho. Gente, fazer roupinha da amiguruma é uma paixão. Então, olha só, serviu, o bracinho ficou bem confortável aqui, quase que dava pra fazer uma carreirinha a menos, mas ainda tá bem legal. Ó, as costinhas deu bem certinho. Então, agora eu tiro a roupinha novamente e vou fazer mais algumas carreiras aqui pra dar corpinho na minha peça. Quantas carreiras? A quantidade de carreiras que você desejar. E agora vai ficar mais fácil ainda, porque agora você só vai fazer ponto sobre ponto. Então, chegou no final, sobe uma correntinha, vira o trabalho e faz ponto sobre ponto. A quantidade de carreiras que você preferir. Quem preferir um casaco mais longo faz mais carreiras, quem preferir um casaco tipo bolerinho faz menos carreiras e assim por diante. Chegou aqui no final, sobe uma correntinha, vira o trabalho e ponto baixo novamente. Como eu falei, vai fazer quantas carreiras preferir. Vou adiantar aqui um pouco o meu trabalho e já volto com vocês. Então, olha só, fiz aqui algumas carreirinhas, achei que o comprimento já tá legal pra esse bichinho. Agora eu vou fazer os acabamentos. Quem preferir deixar assim, pode deixar, mas eu gosto de fazer uma carreirinha em volta a peça inteirinha pra dar um acabamento melhor. Sempre vai fazendo e vai provando, essa é a melhor dica que eu posso dar nesse momento no vídeo. Faz um pouquinho prova, faz um pouquinho mais prova, porque você vai sentindo. É bem sob medida mesmo. Você vai vendo como ele vai ficando, ver se tá legal, se tá como você queria ou não. Então, vamos aos acabamentos. A última carreira eu já fiz aqui no lado direito. Então, a parte de baixo já tem um acabamento. Pra subir a lateral aqui da frente, nós vamos fazer aqui um cantinho, uma quina. Então, no mesmo lugar onde eu pus meu último ponto, eu vou colocar aqui mais um pontinho. E aí, vou pegar um pontinho por carreira da lateral. Esses dois pontinhos ali da quina, é justamente pra fazer um canto mais arredondadinho. Olha só. Ele faz essa quina arredondada. E aqui na lateral, uma dica que eu posso dar, é cuida pra não pegar somente uma alcinha. Tenta pegar sempre duas alcinhas aqui, ó. Que isso também garante um preenchimento aqui da lateral bonito. Se você pegar uma alcinha só, ele pode ficar um buraquinho. Cheguei aqui em cima no meu último ponto, mesma coisa. Coloco mais um pontinho, dois, né, no mesmo lugar. Pra ele fazer a quina na parte de cima também. E na parte aqui da gola, um ponto em cada ponto. E já aproveita pra ir escondendo esse fiozinho do começo do trabalho. Então, aqui em cima vai ser pontinho sobre ponto. Nos cantinhos, lembrar de colocar dois pontinhos. Na lateral, mesma coisa. Um ponto por carreira. E se preferir aqui embaixo, ainda pode fazer mais uma carreira. Então, eu vou adiantar aqui essa parte e já volto com vocês. Então, fiz um contorninho aqui em toda a minha peça. Dá pra tirar já os marcadores, que agora não precisamos mais deles. E o arrematezinho aqui, ó. Terminei o último ponto. Tiro meu fio dentro do ponto. Coloco na agulha de tapeçaria. E vamos fazer um pontinho fake aqui no final. Que é a imitação de um ponto. Então, terminei aqui nesse. Vou no próximo aqui, ó. Pulo esse primeiro, vou no próximo. Atravesso a cabecinha dele por baixo aqui. E volto com o meu fio dentro dessa cabecinha. Pra ele imitar uma alcinha. Ó. Puxou aqui, ele imita uma alcinha e faz aquela quina que a gente precisava. Sobra do fio, vem aqui atrás e esconde embaixo dos pontos. Aí, olha como ele ficou bonitinho o casaquinho. Aí, se você quiser fazer uma manga mais compridinha, você insere um fio novo aqui no finalzinho da manga, por dentro. E vem fazendo carreiras de ponto baixo, em espiral, pela quantidade que você quiser. Cuida pra fazer a mesma quantidade nas duas manguinhas, né? E aqui, uma última informação, então, sobre a diferença dos casaquinhos. Que eu falei que o amarelo é um pouquinho diferente dos demais. O verde e o azul eu fiz nesse mesmo esquema, tá? Que são aumentos em todas as carreiras. Esse amarelo, se você observar a manga dele, a manga dele, ele vem alongando mais devagar aqui. Ela demora mais a crescer. Por quê? Porque eu fiz o esqueminha, a única mudança que eu fiz, cálculo de pontos igual, tudo igual. A única diferença que eu fiz na carreira do lado direito, eu fiz com aumentos. E na carreira do lado avesso, eu fiz pontos normais. Daí, no direito, aumento, no avesso, normais. Então, ele demora mais a crescer. Essa manga é no estilo mais sino, né? Assim, uma manga mais alongada. Mas, é uma questão de gosto. Eu gostei, assim, na verdade, de todos os modelinhos. Eu acho que vai muito de gosto pessoal mesmo. E um detalhezinho. Se você ver que a peça tá muito tortinha e você quiser que ela fique mais retinha aqui, você pode posicionar e fazer uma blocagem. Posiciona ela em cima de uma superfície, num colchão ou numa placa de isopor. Daí, posiciona bem bonitinho com os alfinetes aqui. E coloca um vapor do ferro. Borrifa o vapor que entra do ferro. Que a malha, né? A trama do ponto já vai se assentar. Não precisa passar a peça com o ferro. Só aproxima o ferro de vapor. E borrifa o vapor quente do ferro já é o suficiente para a trama se acomodar na posição que você deseja. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima.